...de o filho do aposentado ser soldado da PM. De carro, o bairro fica a uma hora do centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A casa simples fica no meio da Serra do Mar. Era aqui que o aposentado, Kiyoshi Murashima, de 75 anos, vivia há mais de duas décadas. Era uma pessoa reservada e nunca teve problemas com os vizinhos. De vez em quando me levaram quando eu precisava ir no médico, precisava ir no mercado, ele levava. Comigo sempre foi assim. Comigo é uma pessoa excelente. Foi a dona de casa que viu a fumaça na residência do seu Kiyoshi e chamou os moradores para apagar o fogo. Quando o Jonathan e os amigos chegaram, os acessos à casa estavam trancados. Ele lembra que até tentaram arrancar uma das janelas, mas não conseguiram. Aí nós pegou um lampião e acendeu lá dentro para ver se nós achávamos. Aí meu pai avistou a bota dele. Aí quando ele avistou a bota, meu pai já falou, deve ser ele, porque ele só andava de bota. Aí eu continuei jogando água. Quando os bombeiros entraram, encontraram o morador com as mãos e os pés amarrados e amordaçado. O corpo estava queimado e havia sinais de espancamento. A polícia suspeita que o aposentado é vítima de um roubo seguido de morte. Ele era pai de criação de um soldado da polícia militar. Os bandidos podem ter descoberto esta ligação com um PM e por isso teriam decidido executá-lo. Ao saber da morte do pai, o policial se emocionou ao conversar com colegas por uma rede social. Os caras fizeram maldade com ele. 75 anos. Não oferece risco. Que risco oferecer, velho? Luaram o cara todinho, tacaram fogo nele, em cima da cama, cara. Segundo a polícia, os bandidos sabiam que o aposentado guardava dinheiro em casa. Uma porta de um cofre que existia no local estava aberta. Acreditamos que o cidadão pode ter sido torturado para fazer a abertura desse cofre. Um pedido.